E aí galera, tô aqui trazendo mais um vídeo, né, dessa vez eu só tô falando por cima mesmo, né, aí de fundo é só uma gameplayzinha que eu gravei, né, e, bom, hoje é um dia, né, que eu acabei, que eu finalizei, né, duas séries, né, bem legais, né, a do Crash, né, que eu comecei faz três meses já, se eu não me engano, e a do Sonic, que eu comecei semana passada, tá ligado aí, de gravou lá na casa do Daniel e tal, né, e mano, eu só tô aqui mesmo pra falar um pouco, né, eu não, eu queria dizer aqui, né, primeiramente, que, né, eu logo logo vou tá começando a série de Crash, né, do Crash de Corrida, né, o Crash Racing, acho que eu já falei isso, inclusive, né, mas, em algum outro vídeo de Crash aí, mas, é, por que que eu tô falando isso agora, né, porque começou um evento ontem, né, o novo evento do Crash começou ontem, então, cara, acho que eu vou aproveitar o pique, né, Provavelmente eu não vou terminar o evento, né, eu não tô mais com saco pra jogar aquele jogo, até porque, né, o modo online dele, né, é o que mais te dá recompensa, né, geralmente, então, e eu não tô com muito saco pra jogar o modo online também, então, sei lá, cara, o modo online daquele jogo não é tão bem feito, mas isso eu explico na série mesmo, né, Ahn, e a série do Sonic, ficou uma bosta, eu não gostei da série, eu postei todos os episódios, né, tudo de uma vez mesmo, só pra acabar logo, né, e, sinceramente, achei que ficou uma porcaria, né, primeiro porque eu fiz o bagulho sozinho, praticamente, tá ligado, porque o... as partes mais difíceis, né, que ia ser mais engraçado ter todo mundo ali, eu fiz sozinho, porque o Daniel foi dormir, o Gabriel, o Daniel foi dormir que é um fela, mas o Gabriel, ele toma remédio, então, aí não tem problema, tá ligado, o Gabriel perdoa, mas o Daniel, eu só fiz essa série, né, lá junto, porque eu queria jogar com ele, né, ele queria ver o jogo, mas ele acabou não fazendo muita coisa, né, eu não culpo ele, pô, tá ligado, é, ele não tem tempo, né, aí quando a gente arranja, ele tá todo cansado lá também, né, ele tem que ficar cuidando das coisas lá, então, assim, nada demais, cara, mas, né, eu não gostei da série, então eu vou tá refazendo ela logo, logo, não sei se eu vou fazer depois da série do Crash, tá ligado, se eu vou fazer junto, pode ser que eu faça junto, porque o Sonic é rapidinho, tá ligado, eu posso começar, tipo, na metade do Crash, que eu vou acabar antes ainda assim, tá ligado, porque é bem rápido, é bem facinho a zerar esse jogo, né, ainda mais, né, que agora eu platinei o Sonic, né, platinei não, né, porque nesse jogo não tem troféu de platina, né, nem de ouro tem, só tem de prata, né, o mais alto que tem de prata são três só, né, mas eu fiz, né, eu peguei todos os troféus, tá cem porcentinho lá, na PSN, cem porcentinho, tá lá, né, e também, mano, esse jogo é bem fácil, a gente não pegou as esmeraldas, porque a gente é ruim mesmo, tá ligado, tá ligado, porque assim, eu já não jogo o Sonic é um puta de um tempo, né, agora eu já tô treinado, agora eu já tô jogando bem, o Daniel é viciadinho, não sei o que aconteceu com ele, o Gabriel é ruim em qualquer jogo, é a verdade, é a verdade, o Gabriel é ruim, foda-se, mas é isso, mano, aí acabou, né, que eu vou refazer, tá, ficou uma merda, eu não gostei, provavelmente o Daniel também não gostou, né, provavelmente, né, não sei, ele é meio foda-se, na verdade, né, ele não se preocupa muito com essas coisas, mas, enfim, eu não gostei, então eu vou estar refazendo, né, por conta minha, e, bom, é, a série do Crash, né, eu não sei quando eu vou começar, né, como eu já disse, só que, é, pode ser que eu comece logo, como pode ser que demore um pouco, né, até porque tem o COD, né, o COD é mais importante, pelo menos pra mim, né, eu não vou estar fazendo vídeo sempre também, né, mas, tá lá, eu tô tendo que jogar pra fazer, né, os meus esquemas lá, e eu tô fazendo também, né, vídeos sempre do, das camuflagens que eu vou pegando e tal, né, mas, o, 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 o COD não é, não é o principal aqui, né, eu queria que tivesse mais gente que visse, que vê COD no meu canal, eu, sinceramente, queria, porque é o jogo que eu mais jogo, né, então, ia ser legal, e, mano, é isso, cara, se vocês não acompanharam as séries, né, lá de, do Crash, né, que tem, se eu não me engano, 26 episódios, 26 partes, né, e a do Sonic, que só tem 12, tem duas partes que são de meia hora, tá ligado, das outras é tudo, no máximo, 20 minutos, rapidinho, dá pra assistir um dia, mentira, não dá não, porque é chato, ficou chata, por isso que eu vou estar refazendo, inclusive, né, mas, mano, eu recomendo que vocês, é, assistam, né, a série do Crash, a do Sonic não, a do Sonic vai por sua conta aí, né, eu não vou recomendar o que nem eu mesmo que fiz gostei, né, mas, se tu quiser assistir, tá lá, né, aproveita e deixa o like pra ajudar, né, nos vídeos que você for ver, é, e também nos de COD, né, que eu tenho uma playlist aí só de Call of Duty, né, tem alguns vídeos lá que ficaram bem bostinha também, né, mas fazer o que? Eu não jogo bem sempre, né, aliás, eu jogo muito mais mal do que bem, né, então, não é complicado, né, ficar sempre bom, mas tem uns lá que ficaram muito bons, o último, inclusive, né, que foi lá da faquinha e do escudo, eu achei que ficou bem engraçado, né, então, recomendo que vocês assistam, né, E é isso, mano, acho que não tem mais nada pra falar, né, falei pra cacete coisa merda aqui já, né, coisa inútil, mas é isso, só uns avisos aí mesmo, né, vou tá aí fazendo a série de Sonic, né, a do Crash, não sei quando eu vou começar também, é isso, mano, falou, gente. Tá, 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 tá Se inscreva no canal.